É bastante mais sério, vamos discutir alguns assuntos importantes em profundidade. O Ventura disse, então estás a dizer, uma pessoa que diz que apoia as minorias, que é o caso do Maia, como é que podes dizer que é a direita? Que existe uma separação identitária, claro, entre eles e os outros. O Ventura está à procura sempre do outro, do inimigo imaginário. E portanto hoje queremos trazer algo mais leve. Há umas semanas, preparei-me com um vídeo na internet, aliás recebi um vídeo pela internet, que achei que seria muito pertinente para ter uma reação do Castro, no Alas para o Pinhal. Portanto sim, vamos fazer um react, mas acho que vai ser um pouco diferente. E depois vamos construir um bocado sobre o que vamos ver. O hype é real, o Castro não acredita, mas está prestes a ver uma perla da internet. Peça, faça aí por favor. É só carregar-te no play. Ok. Deixa-me ver contigo. Ok. Opa, como é que vamos fazer distinção? Põe, põe, põe. Põe assim. Põe tu para vezes bem e eu oriento. Ok. Mas espera aí. É o puto dela, não é? Olha, parou. Teve que parar. É o puto? É um puto aí. Mas está tudo escuro. Continua a ver, continua a ver. Está tudo escuro, não é? Está tudo escuro, continua a ver. Deixa no play, não partes. Distinção? Não. Não. Não é só um puto, bro. Um puto, dois cães. Conta tudo. Continua a ver, não pares. Ei, bro. Não pares, por favor. He gets a lot worse than that. E continua. E continua. E continua. Mas o cães sabe tudo. O cães sabe que tem que estar passando. E aparece um gato. Está, bro. Só vê as duas pintinhas. Mano, e o cães continua ali? E agora tirou a ponta fora. Mano, isto não. Isto é... O ponto é que isto não é crime. Não está a ver. Olha, repara, repara agora. Já passou a parte do close-up ao cão? Não sei. O puto, a criança também está nua. Não, isto é pedofilo. O quê? Mano, ela está ali. Mano, isto não. Isto é estúpido, bro. Ela não para, bro. Mas o puto também não está a ver. Por isso... Sim, sim, sim. Não está a ver. Fuck it. Mas também o resto é normal. Mas eu estou a ver o puto, a cena é essa. Eles sabem que o puto lá está. Mas estão a ouvir o puto. Eles estão a comunicar com o puto. Não, mas não deve estar assim. Está um escuro porque o quarto está aberto e está a entrar a luz. Sim, há o mínimo de luz. Olha, mas aí, grande game. Grande game. De rancas dela. Isto já nem é amor, mano. Olha o gato, olha o gato. Ela está ali, tipo, na boa mesmo. Já vamos tentar perceber que cenários é que isto poderá ter acontecido. Olha o gato. E estão-se a beijar agora, a mamar-se da boca. Olha o... Ah, mano, ah, mano, isto... E o puto, olha o puto, olha o puto... O puto iria-lhe rodar-se, o puto iria-lhe rodar. Olha o puto, meteu-se no meio deles hoje. Ei, foda-te. Não, isto é o capinha. Isto é o capinha. Ah, não, mano, isto... É pá, foda-se. Corra, bora. Que tal valeu a pena, não valeu? Espera. Tens viste isto? É, mano, valeu, pá. Valeu, skill, muito skill. Muito skill, eu achei. A gaita estava ali. O homem também. Também há que valorizar o homem no porno. Atenção, se calhar o reverse cowgirl não é assim tão overrated. Ah. Pá, eu continuo a achar que é. Bem, agora aqui, vamos... Mas viste o puto lá no meio? O puto sentou-se na gaita dele, né? Não, que a gaita nunca se viu do lado dele. A gaita nunca se viu do lado dele. Sim, mas esteve entre os dois. Agora a questão é... Em que cenário é que isto é possível? Ok? Na prisão? Não. Na prisão, bro. O puto, os gatos, o calmo. Não é na prisão. É a questão. Será que isto é um casal que trabalham os dois muito depois que têm cuidado puto estão cansadíssimos e é a primeira vez que têm oportunidade... Tem três ou quatro animais. O que for. É a primeira vez em três semanas que têm oportunidade de fazer amor. É a oportunidade. Ah pá, e tem que ser ali. O gajo estava um mês fora de casa. Olha, imagina... Um mês numa viagem de negócios. Imagina que ele tenha um trabalho qualquer que tem que estar seis meses fora passa uma semana em casa seis meses fora outra vez. Se calhar é isso. O que é que tu achas, Castro? Que não é. São só taratos. E mano, o pé que está-me a fazer tanto barulho a comer, mano. Misofónico do caralho. Nem ouvi nada que tu disseste. Nem ouvi nada que tu disseste, mano. Misofónico do caralho. Enfim, a estragar aqui o flow da cena. Ele está chocado. Castro, situação. Em que situação é que isto é possível? Estou mandando só ouvir o gajo. Imagina. Eu ponho a hipótese em que um deles trabalha muito fora. Está tipo seis meses fora ou uma semana em casa. Sim. O pai ou a mãe. Quem for. Sim. E tem que vir... E pai, quando está, tem que acontecer. Olha que neste cenário parecia ser a mãe. Sim, é que era o pai e filho. Não interessa. Mas vamos supor que sim. Parecia ser a mãe. O puto tinha as saudades da mãe e por isso é que queria tanto a mãe. Claro que era o pai, mano. Claro que era o pai. Bro, nenhum homem em 2020 se vai pôr nu à frente de um puto. Se não for o filho dele, mano. Não, não é isso que estamos a te dizer. Não, mas eu acho que claramente o pai era o pai e o filho. Ah, tu claramente. Não era tipo um gajo errado. Não era que não é assim tão claramente. Ah, não é. E que não é nenhum homem porque tu não te ponhas há muitos homens que se fiam. E depois com os cães e o caralho dos gatos. O filho da mãe pode ser válido. Claro, é assim. É o que eu estava a dizer. Sim, o miúdo parece ser filho da mãe, ok? Mas aquilo parece... Ah pá, imagina. Se calhar, se calhar... A mãe é que trabalhava. Se calhar ele é gigolô, ok? Quem? Ele. O gajo que está ali. E era ela que estava fazendo trabalho todo? Claro. Pode gostar disso. Pronto, também. Pode gostar, sim. Pode gostar. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode não ser sumiço. Ok. Se calhar o homem é... Eu estou lembrando isto agora. Se calhar o homem é gigolô. Sim. E o puto está ali, olha um amigo da mãe, não sabe o que é aquilo, olha um amigo da mãe, não sei o que é, pensa ali, está a brincar um puto. Parapelégico. O quê? Não parecia muito. Que o homem pode ser parapelégico. Não, não parecia, não era, com certeza que não era, mas é o... Mas, se tu analisares tudo muito bem, há gatos, há cães, há putos... Parece ser uma casa de família. Sim. E parece ser muito disfuncional. Mas também lá está. Se calhar se fosses tu e a tua mulher, olha, já estão fartos de pinar. Sim. Estás a ver? Aquilo já nem há... Aquilo reparou-se que ela estava ali só zumba, zumba, zumba a dar. Vim ao puto, falaram com o puto. Continuaram a foder. Eu não sei. Aquilo parece ser uma boa foda. Parece uma boa foda. Parece, era uma oficina. Parece, parece, parece. Olha que podia ser uma irmã, bro. Podia ser o irmão ou a irmã. Olha, olha. Pais fora. Eles não pareciam ser assim tão adultos quanto isso. Pareciam ser 20 anos. Assumimos logo à partida que havia ali uma relação de paternidade. Que eram irmãos eles dois? Se calhar o puto é o irmão mais novo da irmã e vai para lá brincar. Ou imagina, aquele era o irmão mais velho do chavalo e era uma chavala que ele levou lá em casa. Pai, imagina, a criança parece ter mais afinidade com a mulher. Por isso, imagina que é a irmã mais velha. Ele pode ser o irmão mais novo dela, que vai lá e já conhece. Está farto de brincar com a irmã e com o namorado dela, não é? É aquela... Mas brincar naquele contexto. Não, não é brincar. Fazem atividades juntos que não são sexuais. Deixa de ser pervertido. Se calhar é mesmo isso e eles têm mesmo panca por ficar com o puto ao lado, meu. Mas a questão é, quem é que colocou ali a câmara? Não, não, pode ser, pode ser... É uma nanny cam, se calhar. Não, pode ser... Parece ser daquelas que comprou os putos. Uma nanny cam. Nem eu não é isso e pode ser... E há muita gente que mete câmaras no quarto, mesmo por causa de roubos e assim. No quarto, sim, no quarto, sim. É qual o problema, tu tens problemas de meter uma câmera no teu quarto e estás a foder lá? Não se metem na net, meu. Não, no calço. Pronto, e agora a questão é, como é que isto foi parar à net? Porque eles viram e acharam piada, de certeza. Pai, eu acho que é assim. Ainda bem que tens isto, mano. Ainda bem que tens isto no portátil. Eu tenho outra hipótese completamente diferente. Olha, eu não tenho já, devem ter visto... Que é, aquilo foi instalado pela mulher ciumenta dele, do gajo que está ali, ok? Porquê é que é sempre o gajo que trai? Vou-te explicar. É sempre o mesmo. Trai, para com essa... Não, 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 não. O gajo é curno. Aquilo foi posto pela mulher ciumenta, depois de ter indício, ok? Daquilo. E aquela é a babysitter do puto. Por isso é que ele vai para lá com toda a facilidade. Ok, então a mulher está fora. A mulher está fora. Aquela é a babysitter. Sim. E depois o puto tem confiança com a mulher porque é a babysitter. E isso explica a afinidade do puto para com ela. Mas não, porque quando tu és a babysitter, naquela situação, a ver aquilo tudo a acontecer à tua volta, cães. Sim. Vais a ver, putos, tu se calhar ias-te sentir um bocado desconfortável e tiravas a... Porque ela não, ela... Mas se calhar aquilo já é hábito. Se calhar já começou há três meses atrás, por isso é que a mulher pôs a câmera porque começou a suspeitar. Sim, pode ser, pode ser. Pode ser. Mas imagina... Porque o puto dizia à mãe que via a babysitter com o... A brincar com o pai. A brincar com o pai na cama. Também pode ser. Também pode ser. Também pode ser. Psal. Que grande filme, legal. E os cães percebem a tensão que há no casal? O cão está ali a farjar. Eu não sei porque é que nenhum cão se meteu também. Estás a masturbar-te e a tua mãe entra na sala onde estás a fazê-lo. Qual é que é a tua prioridade? Esconder a piroca ou desligar a porno? Primeira coisa que fazes. Isso nunca aconteceu comigo. Mas imagina, hipoteticamente. É, essa pergunta foda. Hipoteticamente? Isso nunca aconteceu comigo, mas é uma... Eu estava tipo assim. Pensei aqui à frente. Sim. Vais a ver? Estava que pensei aqui. É. Pensei. Ok. Porque tu... Faça para assim. Faça para assim. Faça para assim. Sim. Olha mesmo que você encontra um bravo que sim. Mas espera. Põe o PC ao onde. Não é isso que estás a dizer no microfone. Mas espera. Põe o PC ao onde e sentas-te ao onde. Vá. Na cadeira e meto o PC na secretária. Ok. Ah, ok. Está bem. Tipo, ó, bro. Já, meto o PC aqui. E estou tipo assim. Olhar para aquilo. Sim. Eu recido porque a pornografia para mim já... Eu sou... Ok, continua. Sim. E... E se no dia... A tua mãe entra dali. A dali? Sim. A dali é foda-me. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Mas posso estar mesmo no pornografia. Imagina que a minha mãe está de meias. Tu não meias não ouves? Não, não é em tua casa não. Ok, continua. Sapatos, os ossos e chinelos. Ok, meias. A tua mãe entra de meias. O que é que tu fazes? Eu ouço tipo assim. Mal na pila. Patada no portátil. Eu te viro de lado e caio do que para cima. É tipo... O que é que se passou? Não sei. E a minha mãe só ouveu uma cubra, na realidade. Mano, eu digo assim. Não entres. Hã? Não entres. Mas como não é um não entres? Não, não, não. Não entres um entres. Claro, claro. Nunca é um auto-descobrimento. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não entres. Não entres. Não entres. Não entres. Não entres. Não entres. Nunca ninguém entrou. racional em momentos de pânico. Ok. Eu não. Eu fico nervoso. Eu fico tipo... Estás a pegar o teu mar? E vê só o meu cu, na realidade. E o cu, pronto. Sabe que eu estou a bater uma? Não vê o porno. E agora? É pior a tua mãe ver... Ver a minha pila. Ver a tua pina. Exato. É pior ver dura ou flácida? A flácida, bem, na boa. Ok, ok. Mas dura é que não. Dura é álcool. Dura é álcool. Dura é álcool. É, é, é. Não, mas eu ano em casa. Eu ano em casa. Tipo... Ok. Imagina, eu saio da casa de banho... No... Claro. Sim, eu também ando em casa. Tu não podes falar. Mas quando ele... Mas quando ele está andando em casa, eu imagino ele tipo a fazer o seu dia-a-dia todo no verão. No outro dia este gajo disse-me assim, estou a cozinhar. E eu mandei-lhe um gif, estou a cozinhar. Daquele gajo, de um ator, só de coaicas. Era mesmo este gajo. Não. Ah, bro. Tipo, foda-se. Eu acho que imagina, e eu sempre a minha mãe e o meu pai, a nível de poder-me estar-me à vontade em casa. Isso. Mas não vou andar como paneleirices. Eu concordo. Eu concordo inteiramente. Que deves andar no... Que deves andar no... Em casa. Em casa, claro. Mas agora, tipo, eu também a ver-te de pau-feita. E na rua também. Mas é outra discussão. E eu também a ver-te de pau-feita um bocado. Nunca vi-o. Eu também acho que nunca vi-o. Nunca vi-o. Por isso é que se já vem a meia. Numa subconsciente. Olha. Eu meto a meia em cima. E porquê é que havias de... Tu metes a meia, olha, mostrei a meinha. A meia que te foi oferecida pelos teus queridos amigos quando vieram de uma viagem. Está aqui com um cheiro. Exato. E a obra... Desculpa. A porcaria da meia era mais laranja. Zero Fox. A porcaria da meia era mais laranja quando nós lhe ademos. Já está muito gasta, está. E nunca a vi com ela. Mas só tens a vir aí. As caras já foi. Mas eu ia dizer que ele usa a meia, na verdade. Hã? Usas a meia porque não queres olhar para o que tens no meio das pernas, é? Não, usa a meia porque é mais fácil para me vir. Já sei, já sei. Não, foda-se. É tipo, é prática. É, é, é. Vens-te, dobras, mandas a meia para o caralho e de frente a você com o B. Com o B. Estás a ver, mandas e ficas. Não, eu sou o mestre em ejacular-me para a barriga. Para a tua? Para a minha. Por acaso. Mas é uma boa técnica, mas eu não... Mas depois fico chidinho. Ai, e depois tu és peludo, então ficas com os pilos todos peludidos. É gel, bro. Preciso de... Ei, que noja. Preciso de... Dois folhas de papel higiênico. Então vens-te em expo, tu vens, tu vens-te só um bocadinho líquido. Ah, bro, é a primeira vez a conversa da baita radiótipa do caso. Mano, não. A questão é... Tu não faz com... Não é que ele tem um gajo que me tem muito pelo? Tu não fazes com que o papel absorva o esperma. Ok? Sim, tu limpas. Tu fazes um swipe para cima. Mas fica sempre, ó, fica sempre aquela... Claro, e depois passado 5 minutos, quando vou à casa de banho, ou imediatamente, dependendo do que tiver a fazer, passa ali uma aguinha. Ok, vens-te para a barriga. Ok. Só o pró. És pró nisso? Só o pró. Ok. Mano, respecte. Gosto. Porque lá está. É a minha técnica. São talentos que tu vais ter. Quando era puto era um longe, meu. O Chico normaliza, viste, estás a batir uma imediatamente na barriga. Mas há, pôr uma meia, porque é mais limpo no final do dia. Não, a meia é só porque és tu a fazê-lo. Mas há boi gajos que fazem isso, não é? Eu sei que sim. Mas olha, quando eu era puto era uma javardice, porque eu ia para o teclado, ia para todo lado. Eu sempre tivesse cuidado, mano. Eu sempre tivesse cuidado, mano. O teclado. Por isso é que eu meia, bro. Por isso é que eu meia, bro. Mas eu estava lá quando era puto para ir 12 anos. As primeiras vezes que eu mostro. O teclado era sagrado, bro. Mas é verdade. É que foi como não disse. Não sabes qual é a pressão? Qual é a tua pressão? Pois. A zona adulta nos Jogos 10. Fechámos assim. Fechámos assim. A zona adulta nos Jogos 10.